Dicas de limpeza, vou estar fazendo a demonstração usando detergente, uma esponjinha e aqui rodinho eu te uso, pequenininho. Então você molha a esponja, vem com o lado amarelo, aplica o detergente na mesa e vem esfregando toda a mesa de vidro. Vai esfregando bem, tenha sempre um paninho seco na mão, eu gosto de usar a fraldinha de bebê ou você usa aquele pano de microfibra. Aí você vai pegar o rodinho e vem passando retirando essa espuma, não precisa depois estar passando o pano no meio da mesa. Olha como que já vai ficando passa todo o rodinho e vem trazendo essa espuma bem para a beiradinha. Desculpa o barulho, daí você pega o pano retira essa espuma e finaliza. Vem passando bem na beiradinha o pano seco. Olha o brilho que ficou a mesa. Olha que lindo que ficou. E assim você limpou com detergente, a esponjinha e um rodinho e um pano seco para dar a finalização. Dicas de limpeza com Vanessa Marques